O seu site na rede acessei Você mandou mensagem e eu mantei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Hoje logo depois que eu acordei A primeira coisa que eu pensei Que pela internet você me promete Ser aquilo tudo que eu sonhei O seu site na rede acessei Você mandou mensagem e eu mantei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar O seu site na rede acessei Você mandou mensagem e eu mantei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Hoje logo depois que eu acordei A primeira coisa que eu pensei Pela internet você me promete Será que com tudo que eu sonhei O que vai fazer nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar O que vai fazer nessa sexta-feira A gente sai pra falar besteira O que vai fazer nessa sexta-feira O que vai fazer nessa sexta-feira Nessa sexta-feira Será que a gente poderia se encontrar A gente sai pra falar besteira E de repente a gente pode se gostar A gente pode se encontrar Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Pela internet você me promete Ser aquilo tudo que eu sonhei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Pela internet você me promete Ser aquilo tudo que eu sonhei Pela internet você me diverte Fala de umas coisas que eu nem sei Pela internet você me promete Ser aquilo tudo que eu sonhei Pa-pa-ra-ra-pa-ra-ra-pa-pa-pa Pela internet você me promete Ser aquilo que eu sonhei Pela internet você me promete Ser aquilo que eu sonhei